Olá você aí de Cachoeira Paulista, especialmente o meu amigo Darcy Ventura, grande comunicadora, um grande radialista, passando aqui para deixar o meu abraço. Eu sou a cantora Darlene Rezende e estou aqui para agradecer você pela bela divulgação que você tem feito com o meu trabalho. Desejo boa sorte a todos nós. Um abraço para você, Darcy Ventura. Olá pessoal, eu sou o locutor Darcy Ventura e hoje eu estou passando aqui para mandar um abraço para a cantora Darlene Rezende. Sucesso para você. Um abraço. Quando o Santo Maria chegar, mando a tristeza para outro lugar. Maria que chega para nos alegrar com sua aura refletindo luz. Maria, Mãe de Jesus, Maria. Mãe de Jesus, Maria.